Música Olá fãs de esportes e fãs dos games, Game Up começando O programa mais solto que azeitona em boca de banguela Mais rápido que arranque de balsa E que tem apresentador mais desenvolto que o Robocop dançando em lambada Produção, o que é que tá escrevendo esse texto aí? Música No programa de hoje, nem sempre rede é gol Abrimos o baú para lembrar dos grandes jogos de tênis, da história dos games Neymar e Nicolete batem papo sobre games Não é isso que faz também jogos e não sabe como é que é Notícias, gol da semana, tudo aqui no Game Up Fênix Eu vou ser sincero pra você aí de casa Eu tô morrendo de sono, morrendo Sabe por quê? Porque ao invés de dormir, de madrugada, eu fico assistindo o Australian Open Jogando videogame Aliás, às vezes eu assisto o Australian Open e jogo jogos de tênis ao mesmo tempo Jogos de tênis que, aliás, estão ali entre os mais legais de todos os games E ó, não é de hoje não Aproveitando a onda do tênis da melhor qualidade no Australian Open Nos canais de ESPN, o Game Up resolveu reviver as glórias das raquetes que já marcaram presença Nos mais diversos consoles dos últimos 40 anos Lançado em 72 para fliperamas, o saudoso Pong foi um sucesso imediato Também grande e responsável pela popularização dos jogos de videogame nos Estados Unidos Chegando aos lares americanos em 74 através do Atari Revolucionário para a sua época, o Pong foi o primeiro game a utilizar o conceito multiplayer Duas barras nas laterais da tela simulavam as raquetes E o objetivo era fazer com que o adversário deixasse a bola passar pela sua barra Marcando assim um ponto O Activision Tênis, também feito para Atari Foi outro game que marcou a época Porém, só tinha um defeito Não existia bola pra fora da quadra Continuava com a mesma mecânica do Pong E a bola precisava passar pelo jogador para ser ponto Já na era Super Nintendo Foi lançado o André Agassi Tênis Jogo assinado pela estrela do esporte em 92 Esse game marcou uma nova revolução nas raquetes virtuais O jogo já trazia um modo de carreira Que depois de vencidos todos os campeonatos Você disputava um jogo final contra o chefão André Agassi E nessa época ele tinha cabelo, hein? Contemplando a era de ouro do tênis no Brasil A Alistar Tênis 99 conta com o nosso Guga O jogo lançado para Nintendo 64 e Playstation Foi o primeiro a trazer um modo Onde até 4 jogadores podiam disputar um jogo de duplas Esse era muito massa Nosso bigodudo preferido também marcou presença nos jogos de tênis Não, não sou eu É o Mario O jogo Mario Tênis lançado para Nintendo 64 E Game Boy Color no ano 2000 Permitia aos tênisistas virtuais Importar as características e pontos do seu jogador No Game Boy para o Nintendo 64 Foi a segunda continuação esportiva mais vendida da série do Encarnador Perdendo só para Mario Kart Com o lançamento do Nintendo Wii Os atletas virtuais se tornaram um pouco mais reais Wii Sports trouxe a movimentação da raquete de tênis para a mão do jogador Com gráficos simples, mas uma jogabilidade totalmente nova O jogo foi o título escolhido para lançar o console Wii nos Estados Unidos Grumsman Tênis traz os mais famosos jogadores de tênis da atualidade E alguns já aposentados Roger Federer, Rafael Nadal, as irmãs Williams, Pete Sampras O jogo saiu para Playstation 3 e Xbox 360 Mas fez sucesso mesmo é no Nintendo Wii Com suporte para o Wii Motion Plus Os atletas tinham uma movimentação muito próxima do que a que o jogador executa com controle E para quem já está ansioso na espera de Top Spin 4 As notícias são boas O lançamento do jogo está marcado para 18 de março E com suporte para o detector de movimentos da Sony O Move O jogo promete um realismo impressionante na movimentação dos jogadores E os fãs da franquia Virtua Tênis Ainda terão que esperar mais um pouco se confeitar com a versão 3 do jogo O lançamento de Virtua Tênis 4 ainda não tem data definida E a SEGA só divulgou um clipe para deixar os atletas virtuais com água na boca Muito bons os jogos de tênis mesmo Só perdem para os de golfe que são imbatíveis, hein? E se você, garoto malaco, achava que o desbloqueio do PS3 só traria liberdade e felicidade Rodou! O perigo chegou pelo seguinte O desbloqueio abre possibilidade para que qualquer software caseiro rode no Play 3 Incluindo cheaters multiplayer Os cheaters já estão fazendo a festa em Modern Warfare 2 Tiros sempre certeiros, invencibilidade, munição infinita, visão que atravessa paredes A lista de poderes que os softwares piratas podem te dar vai longe Mas, será que vale a pena? E a graça do jogo? Nessa semana, membros da Infinity Ward e os especialistas da Sony em chaves de segurança Se reuniram para discutir possíveis soluções Além de prometer agir o mais rápido possível Mas que para a equipe, o mais importante é não deixar nenhuma brecha para trás Deu a louca no gerente! Que o Zone 3 multiplayer de graça! Que o Zone 3 chega em 22 de fevereiro Mas isso não quer dizer que os jogadores precisam esperar até lá para conferir o que o game tem a oferecer A Sony anunciou que o jogo terá um período de teste aberto ao público Da modalidade multiplayer E vai de 2 a 14 de fevereiro Segundo informações divulgadas no blog oficial do Playstation 4 modos de jogo estarão disponíveis durante o período Guerrilha Warfare Warzone Operations E Bot Zone As batalhas ocorreram na arena MP5 Frozen Dammit A modalidade Guerrilha Warfare nada mais é do que o famoso Death Match Em que até 16 jogadores disputam em dois times pelo melhor placar Operations e Warzone suportam no máximo 16 e 24 pessoas respectivamente E apresentam pequenas missões Já Bot Zone é a parte solitária da brincadeira E permite que o jogador treine em um dos 3 modos super aceitados Ao lado de até 15 personagens controlados pela inteligência artificial Ellen Noir continua mostrando que é muito mais do que um bando de rostinhos bonitos Toda essa tecnologia de captura de movimentos Esse gráfico sensacional Tudo isso é muito bacana O mais nós queríamos mesmo era ver mais trailers de Ellen Noir Com mais detalhes da história E aí está 1947 Um serial killer que só ataca mulheres Deixando estranhas mensagens em seus corpos Esse será um dos casos investigados por você No papel do detetive Cole Phelps E se você andava ansioso e no escuro Agora pode ficar só ansioso A data de lançamento do jogo foi revelada no novo trailer 17 de maio deste ano Dos videogames para a TV Kevin Kensherin é um diretor desocupado Usou o tempo livre para criar um sensacional trailer de uma suposta série ou filme de Mortal Kombat O vídeo Mortal Kombat Rebirth fez muito sucesso na internet E os fãs do jogo começaram a fazer campanha para que uma série de verdade fosse feita E funcionou! A Warner anunciou oficialmente nesta semana que uma websérie de Mortal Kombat será lançada Contando histórias nunca reveladas dos personagens E com forte ligação com o jogo que será lançado neste ano A produção começa em fevereiro E aquele desocupado que eu citei no começo da notícia Deu sorte e foi convidado para dirigir a parada Massa! O que também vai virar série é Angry Birds O jogo mais popular da história dos iPods, iPads, iPhones e ai outras coisas É claro que não vai ser com atores, né? Vai ser uma série animada Que no meu tempo chamava apenas desenho Depois de anunciar o Angry Birds para consoles normais E o jogo de tabuleiro A série parece ser mais um passo rumo ao domínio mundial Pelos pássaros kamikaze Game Up de volta e eu continuo com sono Aliás, lembrei outro motivo Sul-americano Sub-20 O Brasil fica jogando meia-noite e eu longe do travesseiro, né? Quem não sofre com os horários dos jogos é o galã Vinícius Nicoletti Que está lá no Peru e numa conversa com o Neymar Não deixou de aproveitar para falar de videogame Neymar que, aliás, já mostrou também que é bom de bola no futebol virtual Contra um dos nossos repórteres Está cheio de empresários, né? A gente vê aqui em bancada Chelsea Milan Inter Acho que o pessoal do Chelsea está arrependido Não ter levado o Neymar cada atuação sua aqui Ah, eu fiquei extremamente feliz quando houve propostas do Chelsea Porque é um time que eu sempre admirei desde pequeno Por ter jogado videogame com ele O seu time preferido? No videogame Eu não tive preferido no videogame Porque eu sempre jogo com o Barcelona Que tinha o Ronaldinho Gaúcho Que era o Real Madrid, tinha o Robinho, o Ronaldo Então, aí, foi aumentando assim Aí, foi o Messi, o Jaco Bastão No videogame, você sabe, você também joga Você sabe como é que é Mas no time do Chelsea no videogame é muito bom Vai jogar com o Mila Na fibra, na frente Então, vamos para o jogo Vamos para o jogo Olha, Adriano, olha É um a zero É um a zero Tá ligando, ó É gol É gol, hein? É impedido É o gol, hein? É impedido Vamos ver no reprê Vamos ver no reprê Vamos ver no reprê Você fez o gol driblando, goleiro? Mexi com a perna É gol Dois a um Não deu nem para comemorar Não deu nem para comemorar o gol É, ele falou que eu fiz o gol de belo Ele não eu fiz, ó Que beleza Três a um Que golaço Bela bola Tá Ainda dá, ainda dá A gol 4 a 2 Crespo Se jogar a trabalhar Não foi no fundo Eu vou para trás do gol Chegico Se gol aí É o gol da raça É o gol da raça Continua ali, ó Se gol aí não valeu não É gol Matou o jogo, matou o jogo Vim pra mim 5 a 3 Chama pra dançar Aí não vai Chama pra dançar Chama pra dançar Vai dançando, vai dançar Acabou Ainda brincou com o mundo O direito da palhaçada no final Tá chegando a hora De ganhar o seu Fembol 3 Na nossa promoção Do gol da semana Ainda dá tempo, hein E o último competidor Autor da pérola Desta semana Ganhou na raça De Luiz Carlos Largo Vai lá, Largo Zero para o Gênero Zero também pra lá Gênero é só levantamento O Gênero chegou de trás GOOOOOOOL E o Gênero é só levantamento Acabou Acabou o GameUp de hoje Já posso ir dormir Maravilha Se ele daqui você tem a volta Ele vai gravar, hein Pô Então tá, né Enquanto eu continue acordado Aqui Você pode dormir Ou então entrar no nosso blog Se informar Ver e rever o programa E também seguir A gente Pelo Twitter, né Vou lá Gravar a matéria, então Maravilha, vamos lá Tchau, tchau